Aaaaaaah! 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 Sobrio! Briga, 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 briga! Explore! Fácil! Mais duas só! Vai! 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 Tira a mão, carai! Fua! Mas faz, não para! É pra ficar foda mesmo! É pra ficar foda mesmo! Música Deixa eu sair! Tem um monte de gente querendo ver você cair! Entendeu? Um monte de gente! Um monte de gente não queria ver você aqui! Um monte de gente te abraça e não quer ver você aqui! A gente está aqui pra resgatar esse cara aqui! Pra mostrar a sua verdadeira força! Você está pronto? Viu que está pronto! Hoje pode ser o seu melhor dia, pode ser o seu pior dia! Só depende de você! A gente vai testar seu corpo, sua mente, seu espírito! Eu quero ver se você está pronto! Você vai mostrar pra mim? Você vai? Vou! Você sabe a responsabilidade que você está carregando! Você vai ser o influenciador mais novo A passar por esse teste! Então, você deixa o seu limite aqui! Porque nós vamos te resgatar lá do fundo do poço! Como o Donário falou! Muitos não querem você aqui! E hoje você vai sair lá das cinzas! E vai mostrar pra esses caras o porquê que você merece estar caminhando com nós! Não tem nenhum Tartarus tão novo quanto você! Não tem nenhum Tartarus com tão pouco tempo de time igual você! Você pode fazer diferente! Você pode! Mas tem um monte de gente que não quer você aqui! Você tem que querer! Hoje você vai sofrer dor! Hoje você vai passar por dor! Cada momento você vai gostar mais dela! Eu quero! E a gente está aqui! Está difícil! O tempo está difícil! A gente vai deixar pior! E você vai gostar! Hoje a gente vai apresentar pra você a escuridão! A escuridão! A escuridão! Ou você corre dela! Ou você abraça ela! Tá pronto? Demorou! Então vambora! Você vai abraçar ela? Você vai abraçar ela? Vambora! Então fala pra mim que você vai abraçar ela! Vambora! Fala forte que você vai abraçar ela! Vambora! 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 Mas eu estou aqui pra te mostrar que você é capaz demais! Entende isso? Se precisar, eu levanto você e a barra! Eu tenho que vergonha tudo pra isso! Tá? Você não está se colocando em segurança em um momento aqui! A próxima série é a série Seu Dia Começou Pensando Nessa Série! Ak, com isso Ром está criando o Ket guardião ruim pra você entregar e bater. Urrute! retomando por cima einä mesmo os quartos... Entende, eu vou sem ser recuperado! Ou sei! Duro! Fime! Fato! Fato! Vem, comenta really! Pur! Fato! Respira, enche, subiu, respira. Enche, subiu, briga, 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 briga. Na real, é a carga intensa com as últimas repetições. Por quê? Porque as últimas repetições são aquelas que beiram o desespero. Que é onde a mente do cara não bambeia, a sua não bambeou. Chegar um momento que você vai ver que vai ficar muito difícil e vai achar que você não vai conseguir. A gente pode fazer algumas paradas, respirar no seu tempo e continuar fazendo como se fosse um respaldo. Vamos falar, tá? Mas a gente tem que completar pelo menos 20, beleza? Beleza? Abri, continua. Com troca, com troca. Batada antes. Vamos, respiração. Puxo ar. Vazinho. Vazinho. Vazinho, vamos, rip. Vazinho. Mais três. Vamos, positions. Desce controlando. Outra para respirar. Controla. Explode. Vamos. Não, não, não! Segura, respira, vai, falta só cinco, vamos, bora, bora, gamba, vamos, controla, toda ali, vai, vamos, um, desceu, dois, vamos, vamos, tá quase, vamos, mais três, bora, bora, puxou o ar, desceu o controlado, vamos, explora, passo, mais duas só, vamos, vamos, subiu, Forte, desce devagar, vamos, a última, a última, vamos, bonito, força, 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 força! Boa, boa, cara, esse que eu digo! Vai reprogramar a sua cabeça, todo momento você vai deitar ali, você vai começar, eu consigo, eu posso, eu quero, eu sou o melhor do que eu faço, você está dentro do maior set do Brasil hoje, você merece, cuidado, você merece isso, então você vai sentar ali, vai estar eu e você junto, vai para o front e eu e você, beleza, nós dois, pode ficar tranquilo, fica de boa, grudei no bagulho ali irmão, levando você e o leg junto, pode ficar de boa, tá, mas eu quero guerra, vai ser guerra comigo, então você reprograma a sua mente, o tempo todo, se você deitar ali, você vai estar o tempo todo indagando para você, uma autoconfiança, eu consigo, eu posso, eu quero, eu sou o melhor do que eu faço, foda-se, não vai ser essa porra de leg que vai vencer eu, embora, agora que a guerra vai continuar só um pouquinho mais diferenciada, eu quero que você faça as honras aí, bora 3, vamos, bora 3, 2, só 2 Então vai, bora 4, 2, só 2 Vou de uma, eu faço, foda-se 4, 2, só 2 4, 2, só 2 4, 2, só 2 Ó, eu estou aqui do seu lado, eu falei para você, não entra embaixo do bagulho irmão, estamos juntos, mas faz, não para, é para ficar foda mesmo, sacou? Vamos lá então? Então vai! Bora porra, todo mundo queria estar aqui 5, 3 Vamo lá Vai! Vai embaixo Vamos, desce mais Vai! É! Vai! 7 Vamo lá É, vamo lá, tamo junto 7 Vamo Sete Vamo lá 7 Vai! Oito Vamo Vamo lá Vai! Vamo, vamo Vai! Vamo Vamos lá! Vamos lá! Bora! Onze! Vai! Vamos! 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 Vamos o guerreiro! Não desiste o guerreiro! Vai! Vai! Vamos! Um! Vamos! Vamos lá! Seis! Vamos! Cinco! Vai! Vamos! 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 Vai! Um! Vai! Dois! Vai! Vamos! Que merda! Não desiste o guerreiro! Vai! Vamos! Mais duas! Vai! Vamos! Vamos! Mais uma! Vai! Vai! Tira a mão! Caralho! Boa! Ae! É assim! Se não for pra ser assim, nem sai de casa! Hoje era pra ser diferente de todo dia! É isso! Pode ter certeza que, você lembra que eu falei? A gente vai trabalhar corpo, mente e espírito! É aqui ó! Sai daqui muito mais forte! Sai daqui preparado pra vida! Se você deitar aqui, sentar com a cabeça 100% velho! Esquece! 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 Eu sei, ó, que você agora tava pronto pra ir nos comentários, falar aí, ó, esse moleque fraco, não aguenta, vomita, mas irmão, não esquece, não tem como, agora é outro treino, filho. Mano, eu posso sair daqui sangrando, vomitando, sem perna, sem, sem, sem ombar, sem nada, irmão, mas eu vou fechar essa porra, porque agora aqui é Darkness, filho, não tem mais, agora não é mais integral, agora é Darkness, pai. Entrou pra Darkness agora, você vai ter que extrair o máximo e mostrar que você tá, você pode fazer e botar o quadrinho sempre pra sair, irmão, da perna, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bora, 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 mais uma, mais uma, mais uma. Entrou na Darkness, o bicho vai pegar. Vem embora, vai! Bora, 2, 3, bora, 4, vamos, 5, bora, 6, bora, porra, Darkness carado, bora, 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 caralho. Vai, vamos, vamos, vai, esfoge, bora, 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 vai, 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 boa, porra, caralho. Estamos no caminho, no limite, superando o limite, tem que ser assim. Isso é mais um dia comum de um atleta, mais um dia comum de quem quer superar, então isso faz parte. A dor faz parte, o sofrimento faz parte, mas vem a recompensa depois, depois que tudo isso aqui termina, você sai mais forte, você fica orgulhoso de você mesmo e você vai buscar o desconforto mais vezes, porque é o desconforto que vai te fazer ruim. Isso aí, o cara quer vestir a camisa preta, não vai ser fácil. A gente não vai deixar o peso cair, a gente não vai deixar foder, por isso que a gente está aqui, tem dois no suporte. Entendeu? Então não tiram o suporte dali, não dançam, não sambam, consciente. Consente, machucar não é opção, tá? Agora é só superar, mais dor que isso aqui você não vai sentir. Vai faltar ar, vai vir o desconforto, mas só tem mais uma série. Uma série você deixa de vestir essa camisa vermelha e vai vestir a camisa preta. Positivo. Bora, tá perto. Nunca tive tão perto na verdade. Tão perto. Só quinze repetições. Quinze repetições separam você aí dessa camisa preta. Se quiser, a gente para agora. Então a gente vai fazer, a outra já foi boa, a gente vai fazer uma melhora. Melhor ainda. Melhor execução, melhor cadência, melhor amplitude, melhor concentração sem desespero. Tá? Sem desespero. Não tem desespero. Você, independente da carga que vier, você tem o controle disso aí. Assume o controle disso. Fechou? Bora. Vambora. Levanta daí e respira. Vambora. Dois. Dois. Dez. Vambora. Dez. Dois. Vambora. 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 Cinco. Vambora. Vambora. Seis. Vambora. Dez. Quatro. Vambora. Sete. Vambora. 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 Oito. A segunda metade. Vambora. Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, consenta Vai E... Vambora, mantém Mantém Vambora 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 Vambora, só duas Vai Não Só uma Vambora, vambora Vambora, bem feito, a melhor Vambora Vambora Vai Tira a faixa aqui. Queria dar os parabéns pra ele, porque ele passou por uma missão que não é qualquer um que vai conseguir passar. E eu entendo o porquê dele ter passado isso. Ele sabe que ele entrou pra uma nova era agora. Tudo que eu precisava pra ter orgulho de quem anda, caminha com a gente, era saber que você tem força. E já é muito claro pro pessoal daqui de dentro que quando eu falo de força eu não falo de levantar peso. Força envolve disciplina, envolve perseverança. E é uma coisa que você me provou que você tem. E todo mundo teve o início, né? E você realmente tá começando essa jornada da melhor forma possível, né? Porque cada um aqui teve uma jornada muito grande e história. E sabe o quanto é difícil, o quanto tem que ter determinação, garra, força. E eu tenho certeza que ele vai representar bem demais o time da Dark Miss. Parabéns, irmão. Eu falei pra você que um monte de gente ia querer você desistir, não? Eu falei? Que um monte de gente tava torcendo pra você desistir. Eu falei que você tinha que provar que você queria tá aqui. Você vem mostrando pra gente pelo seu jeito de ser, pela pessoa que você é, que você merece tá aqui. A gente já sabia. A gente só queria mostrar pros outros a sua força. Mostrar pros outros o seu valor. Mostrar pra quem tá em casa o seu valor. Você entende? Então, você não ganhou isso aqui. Você conquistou isso aqui. Você veio aqui e pegou isso aqui. Então, isso aqui é um merecimento seu. Tá? Então, sinta-se orgulhoso. Que você abra portas pra uma molecada de uma nova geração que você representa. Tá? Cruz faz a vez. Cruz é o nosso atleta mais antigo. É o nosso darkness mais antigo. Então, nada mais justo. Eu só quero falar uma coisa pra você. Hoje você pôde passar por cada atleta, cada voz de comando, cada um tem uma metodologia de treino. Você esteve aberto a ouvir. Continue sempre assim, sendo humilde, transparente, entregando o máximo. Do que cada um vai te propor. Porque se você caminhar, agora você está caminhando com a gente. Cada um plantar uma sementinha em você é um pouquinho de cada um. É uma qualidade do Leandro, é uma qualidade do Ninja, é uma qualidade do Porto, é uma qualidade minha, é uma qualidade do Moraes, uma qualidade do Moraes. Imagina o que você vai se tornar daqui a cinco anos. Não seja uma mente fechada. Isso é o que eu peço pra você. Porque vai ter momentos bons. Normalmente, quando a gente está num momento bom, a gente fica meio egocêntrico. No momento ruim, a gente pede ajuda. Então, caminhe com a gente, lado a lado. Por isso que você está vestindo essa camisa. Porque realmente isso aqui é um time. A qualquer momento, se você precisar ajuda de qualquer um deles, vocês vão estar sempre dispostos a te ajudar. Beleza? Então, seja bem-vindo. Tá aqui o que tanto você... Pô. Tanto você sonhou. Cara, que bizarro, né? Bora, veste aí, né? Eu queria... Antes, eu só queria dar uma palavrinha pra cada um. Porque, assim, a ONU atrás, sem exceção, não estou falando aqui porque eu estou gravando, porque eu treinei com vocês. Mas eu acompanhava cada um por trás das telas. E, assim, sem exceção, cada um aqui. Eu sabia a peculiaridade de cada um, o estilo de treino de cada um. Moraes treinando de um jeito, Ninja do outro, Leandro, Porto. Cruz, Donaire. Então, assim, eu sempre tive muita admiração por todo mundo. E essa equipe da Darkness, eu via realmente como um time, uma seleção. Você sabe que várias vezes eu vim aqui com a camisa preta. Você falava, não, tira essa camisa porque essa é de quem merece. E, assim, mesmo parecendo uma parada muito distante, porque, pô, não tem... Eu sou, assim, há anos luz que eu tenho de vocês, sacou? Então, eu achava uma coisa muito distante. Mas eu falei, algum dia eu vou estar. Nem que seja daqui a um mês, um ano, cinco anos. Mas eu tinha certeza que uma hora eu ia conseguir conquistar essa camisa. E agradecer ao tempo que cada um disponibilizou. Porque eu sei que aqui só tem atletas, treinadores, atletas e treinadores. Então, muito obrigado por terem ficado aqui uma, duas horas me dando essa moral. Eu sou eternamente grato. Se Deus quiser, algum dia vou chegar num ponto que eu quero muito poder algum dia ajudar. Nem que seja assim, ó, tira minhas anilhas aí porque eu preciso treinar, sacou? Então, se eu puder ajudar também, eu sei que eu não posso fazer muita coisa. Mas agradecer a todo mundo. Agradecer a todo mundo que também me segue. Que sempre curte, comenta as paradas. Sem vocês e sem vocês não seria nada. Então, muito obrigado. Chegou a hora, hein? E é isso. Eu sou o Gunley e agora eu sou o Darkman.